Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60 e de Play 4 a partir de R$ 80 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, antes de começar a gameplay, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando seu like marotão aí, compartilhando o vídeo aí, favoritando o vídeo Valeu mesmo, muito obrigado né? Vamos socar o dedo nesse like galera Bom, é o seguinte, estamos com o nosso The Crew Tem gente que fala The Crew, The Crew, né? Vamos chamar The Crew Os amigos do canal já estão acostumados, é isso aí Então a gente parou justamente aqui, a gente está num salão aqui onde a gente agora vai escolher o nosso carro Para a gente começar agora a verdadeira jogatina Então eu tenho aqui esses carros aí, eu não sei qual que eu vou escolher Tem gente que vai falar aí que eu vou escolher carro errado Mas eu vou escolher a qual eu me identifico mais né? Então vamos ver que carro tem aqui Vamos lá? Aqui é a coleção da gente né? Que a gente vai comprando os carros Pode fazer a coleção aí Deixa eu só ver como é que eu faço pra mim Eu quero ver como é que eu faço pra mim lá nos outros carros Eu estou com o volante configurado Se eu dar um ok Um, dois Rapaz Como é que eu faço pra ir lá no outro carro? Fala pra mim Eita! Tem aqui o Camaro, a Nissan Acho que é um Charlie que está lá no fundo Vamos achar a tecla aqui Até eu achar a tecla aqui Aqui, achei Ô Jansson, é um cabeção, dá um ok né? Então aqui, temos a Nissan aí né? É, 37OS370Z É o Z34 Tem que ter o 3 pra falar né? O Ford Mustang GT 2011 Bacanão aí E falei que tinha um dojão aqui ó Tem o dojão aí Todos são bacanas né? Vamos ver a potência dele aqui 470 Força 412 332 Nossa, tem que ter o 3 galera 332 E 426 Então com certeza a gente vai pegar aí o dojão Beleza? Bora nessa aí Nem vou fazer o teste lá Já vou comprar direto Vamos lá Comprar Você deseja comprar esse carro Sem fazer um teste? Lógico fi Vou fazer teste pra que? Vou dar um ok aqui Beleza Aí tem aqui ó Escolha a moeda para pagar né? O Bucks é 22.500 E créditos Créditos Cril De 4.000 E pouco Então vamos ver quanto que a gente tem dinheiro lá 52.422 E crédito de cril Nós temos 10.000 Vou usar o dinheiro normal Que o dinheiro a gente consegue dentro do jogo Eu acredito né? Vamos ver aí Ô tio Já sai gastando pneu aí Isso O pneu tá barato pra caramba né? Tá certo Tá certo Né? Moram nos Estados Unidos Nós moramos no Brasil Paga caro pra caramba no pneu Vamos ver o que rola aí Alex, há car dealers como este All across the country Cada dealer tem um troço de car Então você pode ir por cada um E fazer uma olhada Há 510 tuners all over the country Que specialize em diferentes car modifications As this operation progresses Você precisa acessar esses tuners Mas para agora Vamos te dar um street ride Street spec cars São lightfully modificado Rides Built for street racing E tuned for the open road Most common 510 ride For a reason Street spec Should be your first choice For cross country road trips Bom, beleza Ela tá falando que tem Vários pontos de tune Espalhado aí Né? E Ela pediu pra gente I'm in 1 Que já é pra tunar Pra corrida Esse tipo de coisa Né? Então Vamos Levar ele lá Já pediu pra gente tunar Vamos dar uma Tunadinha aí Pra gente ver Né? É aqui galera Se a gente clicar aqui É Opa Dá pra ver Pera aí Vamos Vamos cancelar aqui Vamos Dá pra chegar Ao mapa Bem próximo Galera Parece um GPS Google Maps Né? Quer dizer GPS É louco Aqui ó Pra gente chegar Bem pertinho Olha só Pra você ver Que bacana Galera Tá aqui ó Eu não quero Direção Não Não quero Direção Vamos achar Aqui um Tuner Aqui ó Aqui ó Tuner Carro Street Level 1 Certo? A gente tá aqui Então vamos Nele aqui Vamos chegar A cama Bem pertinho Pra gente Pegar bem A rua Certinho Né? Aqui ó Vamos marcar Um ponto Aqui então E vamos Definir O ponto Na rota Aí ó Já era Vamos voltar Pro nosso carro Ainda tô Configurando Ainda Eita Não tá bonito O carro lá de fora Só não gostei Do retelevisor Parece que o retelevisor Não tá funcionando Não tá bonito O carrão não Ó Bom galera Tem várias câmeras Aí né Conforme eu já mostrei Olha eu marquei Lá e por que Que não Pera deixa eu marcar Lá Ó os carros Batendo já Eita Bateram em mim Já rapaz Vai vendo Ô tio Vai estragar meu carro Mesmo filho Você tá doido Aqui galera Eu marquei aqui E ele não veio Por que Que não veio aqui Tá aqui ó Definir na rota Agora marcou Aí agora marcou Só não gostei Do tio ter batido Meu carro não Cara Você tá doido Já sai regaçando Aqui então Vamos lá Ô Jean O Jean é meio perdido Rapaz Olé É aqui ó Vamos lá Tá show de bola A imagem galera Que que é isso É que pra vocês Verem no Youtube O Youtube Tira O Youtube Tira um pouco A qualidade do vídeo Né galera Infelizmente Então Mas pra nós Aqui que estamos jogando Já vamos passar Um sinal vermelho Mesmo Esquerda cabeça Não Então pra nós Que estamos jogando Aqui cara A imagem tá Perfeita Galera Pena Que o Youtube Tira a qualidade Do vídeo Viu galera Vocês deviam ver Essa imagem Que eu tô jogando Aqui Muito Impressionante E o volante Tá meio bambu ainda Não tá configurado Legal ainda Até Opa Vamos dar uma ré Aqui Já sai destruindo A lata Aqui Vamos chegar aqui Entrar Um Enter Vamos ver Primeira A tonagem Nossa Isso Guarda o caramba Vamos ver O que a gente Vai poder fazer Aí Ok Alex Vamos 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 Bichão Vai Devagar Nego Isso Ó Ó Como que Dá pra Deixar O carro Que que é Isso Então Tem aqui O B O básico Kit inicial Daí tem O S Que é O Split O D Dirt Performance Ride Circuit Né Não 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 sei Qual Que é A nossa Missão Vamos dar Uma olhadinha Aqui Aqui É o Visual Performance Então vamos Dar aqui Um E agora O que a gente faz Mais aí S D E agora Vamos no Split B É básico Tá Vou dar um Esc aqui Ela só falou Por falar Aqui é A coleção Vamos dar um Ok Nível 1 Nível 10 Bacana A gente só tem O nível 1 Ó o nível 10 Quantidade que aumenta Ali galera Que isso Então vamos dar um Ok aqui É Você quer escolher Esse kit inicial É o único que tem Minha filha Street né Vou fazer o que Se eu clicar em Esc aqui Tem mais algum Aí pra nós Ó lá Só tem um S Vamos dar um enter Aqui pra vocês Verem de novo Ok Certo O S Se eu aperto O B Ó não tem nada Tá vendo É só S Se eu viro pra cá Ele muda Não muda nada Ó não abre Ó é o único Que a gente tem Então não tem muito O que escolher Aqui não Aí ó Não muda Não muda Então vamos Nesse S aí Porque é o único Que tá aberto Vamos dar um enter Ok Ó aí Ah deu uma modificada No carango Aí ó Carro Slit Comprado É o único Que a gente tinha Né Porque vai liberando Aqui agora Você viu Galera Que ali embaixo Parece As marcações Né Então se eu dar Um ok Aqui ó Ó aqui vai liberando Ó Então o único Que a gente podia usar É o split Não dá pra usar o dirt É só level 10 E agora a gente vai Poder aumentando Ele aqui do lado Certo Então a gente fez A coisa certa Não fizemos errado Então Vamos sair aí É Deseja sair do túnel Sim Porque a gente já equipou Vamos ver Quem nos aguarda aí Alex Come over to the location I'm sending you now I want to see how you handle yourself Aperte um para usar o nítulo Certo Encontre o zói Acho que é isso mesmo Né Tem um mapinha lá Vamos marcar ele aqui Que ele já apresentou Pra nós o mapa Onde o nosso amigo O zói Tá aqui ó Ele tá aqui galera Aqui ó Tese de direção Opa Não é isso aqui não Será que é esse? Deixa eu ver Deixa eu ver o que mais tem no mapa aí É Eu acho que é ali né Enquanto o zói Vamos lá pra ver É o único que tem Liberado aí ó Vamos lá Será que marcou no mapa? Não marcou Não marcou Vamos marcar de novo Aqui ó Agora marcou hein Aí certinho Bom Ele tá Do lado de trás Da gente aí Já Sai cantando pneu Aqui Não gostei desse Do volante virar junto Galera Ele demora pra vir a câmera Voltar ao normal De novo No ponto Do meio né Ó Ó Ó Tiazinha correndo ali Vamos entrar na contramão aqui Chegamos É aqui que era pra vir Solo Cooperativo não tem ainda Servidores não foram abertos Eu acho Vamos Entrar em solo mesmo Derrota o zói na corrida Ô louco Já de cara assim Vamos lá O carro sai muito do lado Galera Ó Tá pedindo pra mim correr mais né Vamos devagar Não preciso ter pressa Eu não sei qual a distância Você tem um coração Para Coburn Eu entendo Mas o que você precisa de mim De novo Coburn A fortaleza é a 510 Ele tem half Da FBI Em seu pocket Se eu vier com ele Com uma investigação regular Ele veria com seus olhos Clos Mas se eu tiver um olho No trabalho de Shiv Nós conseguimos ambos Você tem as habilidades E motivação Para ver isso Então onde estamos indo agora? Eu setei um HQ Nós precisamos de algum lugar De algum lugar que a sua equipe Pode trabalhar para te suportar Minha equipe? A sua equipe A sua equipe É apenas o bom Que a equipe Que está atrás dele Rapaz, que dificuldade Não é fácil não Tuxar aqui Tem muito que a gente Aprender ainda Galera Ixi Falta muito ainda Jogo da adrenalina Assim Deixa eu quieto O pessoal está acostumado Eu ficar falando A adrenalina sobe Eu fico quieto Bom Está aí Vamos clicar em continue Ó Tem aqui Equipar Enviar Parte para QG Guardar essa parte Ver partes do carro Acessar tudo imóvel Então Vamos ver O que a gente pode fazer Equipar essa parte A gente ganhou O impacto É um chip Dodge Vamos equipar ele Beleza Já estamos subindo De level aí Vamos lá Experiência 2 Continue Eita Mandou a gente de novo Ali Para a garagem Ó O miniclub Não está ainda Não pode Ser coletado No momento Você precisa Ter o prologo Beleza Quartel general Eita Ó Que show O carro Não vou pular o vídeo Vou deixar para vocês Não vou pular o vídeo Vou deixar para vocês Aqui Eu estou lendo A intel básica Então O 510 O 510 O 510 O 510 Que bacana hein, a gente vai ter que se infiltrar aí, é, me instalei, quanto mais progredir, mais progredir o IT, beleza, aqui estão suas coleções, legal, ela deu explicação. Ó que louco galera, muito louco, beleza, agora tem aqui, reparar, visual, performance, né, não deixa a gente instalar aqui pra reparar nem nada, só dá um, só fala aqui que é, né, tem que dar um fechar, ó, pode ver que a gente não seleciona nada ali, ó, nem carrinho nem nada, ó, pode clicar com o mouse aqui que não vai, então vamos dar um fechar aqui, ó, tem oficina, tem a nossa coleção, tem os privilégios, tem a progressão, como que a gente tá, né, então se a gente entrar aqui em progressão, vamos ver, tá aí ó, a gente já fez um, dois, três, agora a gente tá no quarto, certo? Então vamos voltar aqui, o que mais tem pro lado ali, e aqui, carros escondidos, não, não vou entrar aí, vamos dar ok pra ver carros escondidos, partes encontradas, 0 de 20, S-Split, você precisa encontrar todas as partes em centro-oeste para obter esse carro escondido, ó que da hora, beleza, é centro-oeste, mas eu não quero, eu vou dar mais uma equipadinha aqui no carro, vou ver os nossos privilégios, galera, eu tô apresentando o jogo pra vocês, nem eu joguei, né, eu não vou sair fazendo as missões aí, antes de conhecer um pouquinho do jogo, ó, adicionar, é, partes de privilégio, comprar uma parte de privilégio, zerar os pontos, né, então tem ali o zoo, zoe, zoe, então dá um enter que é adicionar o privilégio, vou andar um enter pra gente ver, é, deseja adicionar um ponto desse privilégio, qual privilégio, deixa eu ver, eu não vi, aumenta a frenagem do seu carro, 2 pontos, aumenta a frenagem do seu carro, 2%, 3 pontos, aumenta a frenagem, 4 pontos, dá lá mesmo, 1, 2, 3, 4, e aqui, ó, ah, tá, aqui a frenagem, é, chance de 2 pontos, de privilégio, subir nível, e aqui, a menos o custo, todas as partes das streets, mais XP, e aumente o bônus cooperativo, agora, a gente não tá jogando cooperativo ainda, então, a gente não vai aumentar aquele ali, né, vamos aumentar esse aqui, aqui, pra ganhar XP, ó, mais XP, demissões, vamos aumentar esse aqui, aí, ó, já tá de bom tamanho, né, e, já era, não posso, a gente não pode aumentar mais, ó, né, a gente não tem mais, ah, tem, tem mais um ponto ali, eu acho, ó, só pra você ver se dá pra aumentar mais, ó, não tem como, beleza, então, vamos sair, e vamos aqui, agora, na parte de, tunagem, oficina, vamos dar um enter, vamos ver o que a gente tem aqui, agora, se lá em cima, tem performance e reparo, ó, certo, então, agora, dá pra gente dar um visual nele aqui, vamos ver, vamos mudar a cor, só tem branco, cara, aplicar duas cores, B, modo ligado, aqui vira o pneu, tá, ele pediu pra gente aplicar duas cores, única cor, B, e não mostra onde que eu coloco a cor? vamos colocar duas cores aqui, e dar um aplicar pra ver, ó lá, que cor que eu apliquei ali, não apareceu, vamos ver aqui, vamos devagar pra gente, ó, cor, que dê a cor, acho que a gente não ganhou ainda, a gente não pode mexer com cor ainda, né, galera, porque senão aparecia ali, ó, se eu der um enter, certo? vamos deixar pra, pra gente ver isso aí depois, ok? porque se a gente ficar aqui, a gente vai ficar preso aqui e nada, aqui eu posso colocar outra cor, ó, não tá liberada a cor ainda, então tá bom, vamos sair daqui, adesivos, quer ver só pra você ver como não vai ter adesivo? ó, não há adesivos, viu, só por isso que não há cor também, interior, ó, olha rapaz, que isso, que interior que é esse, vi? ó, não tem interior também, só pra gente dar uma verificadinha aí, ó, para-choque, ó, só tem um para-choque instalado, beleza, bom, não tem o que fazer, roda, ó, só temos uma roda instalada, tá vendo? então, depois a gente vai liberando mais roda, então, beleza, vamos sair daqui, vamos ver a performance, o que que tem pra gente aí? agora sim, ó, a performance já liberou aqui, ó, né, freio, suspensão, certo? escapamento, mas eu vou deixar esse aí pra depois, deixe nos comentários, vamos dar uma reparada nele aqui, o que que a gente, esse carro está reparado, beleza, o que que a gente pode estar fazendo nesse carro aqui, na próxima gameplay, e assim por diante, não sei, pode ser que apareça outra gameplay, depois a gente volta aqui de novo, e faz o que vocês deixaram no comentário, beleza? eu quero a participação de vocês por enquanto aí, antes que comece aí, o nosso multiplayer, que os servidores não foram abertos ainda, aí o bicho vai pegar aí dentro do servidor, beleza? eu não quero estender muito o vídeo, pra não ficar muito longo, vamos ver se a gente faz mais uma menção aí, se for curta, vamos nessa então, vamos dar um sair daqui, desejar sair? sim, ok, vamos lá! a gente vai ter um cara chamado troy, o que ele vai ter no side, ganha o seu confiança, e ganha o 510, o que você quer ir para o rango rápido, você precisa de um outro 510, você pode usar a lista de jogadores, para ajudar você a localizar os membros e os grupos de grupos, trabalhando juntos, você vai melhorar suas chancesas em missões, e ganha mais recompensas. com sua equipe, você pode explorar o mundo, encontrar os planos, e completar missões, eventos e habilidades, para ganhar XP, bucks e carboidratos. Beleza, agora tem como a gente jogar aí, tem gente buzinando em mim aqui, jogar com equipe, mas eu não sei se já tem servidor liberado aí, então, só apertar o número 3, para a gente formar uma equipe, ou se não, a gente pode jogar sozinho, então, bora nessa aí, para ver o que vai dar aí, está cheio de galera aí já, vamos lá! Vamos pegar o seu rank, a primeira missão está na sua mapa. A galera está aí, já, o servidor, eu não sei se esse aqui é boot, porque falaram que o servidor, não estava pronto ainda, mas eu estou achando que não é boot não, Paulo, está a mascarinha dele ali, tudo bonitinho, os carrinhos batendo lá, eu acho que não é boot não, eu acho que já está, rolando o servidor, vamos apertar o número 3, para a gente ver, a gente não tem, vigia de polícia, beleza, vamos apertar o mapa aqui, vamos escolher uma missãozinha básica aí, para ver o que mais que a gente tem, até a missão lá, vamos lá, já traçou a rota, vamos lá ver o que que pega, né galera, eu não estou gostando desse negócio aqui, aperta e T, aqui já começa o chat, o chat fica ali, vamos entrar dentro do carro mesmo, eita, sai daqui meu, queria saber como é que fecha aquele, essa janelinha aqui mano, aperte T ou F3 para ocultar, beleza, é só ler né Jean, tem que ler filho, vamos lá, pegamos uma missão aí, pegamos não, vamos pegar né, vamos socar a linha aqui então, vou jogar com ele um pouquinho, por lá de fora, só para vocês sentirem, a derrapagem do carro, como está bem bacana galera, ó, vamos lá, ó, eu sei que ninguém gosta, que a gente joga por lá de fora né, todo mundo gosta, que a gente joga por lá de dentro, mas só estou, como eu estou apresentando o jogo ainda né, então vamos jogar um pouquinho, de cada jeito aí, e vocês deixam nos comentários, o que que vocês acham, qual a parte mais legal, que vocês acham aí, para a gente estar jogando, por fora, por dentro, ixi, chegou um plane aqui filho, vai plane, sai vazado aí, abre aí filho, vamos, já sai cantando pneu aqui, tava entrando errado, caminha errado, ou não, peguei o caminho errado, ou já hein, é aqui ó, vamos lá, ó, tem o cooperativo agora, tá vendo ó, jogar com os jogadores da sessão, certo, e tem o solo, eu vou fazer o solo, e depois a galera aqui, amigo do 3's game, vai chegando aí, e a gente vai jogando junto, o nick meu aí, dentro do jogo, é Papaleguas 27, beleza, eu falei errado no vídeo passado, bora nessa, ok, ready for this, please, no showboating, you've got to finish in first place, corridinha básica, né, já sai estourando tudo aqui, pular de fora é mais fácil, a gente derrapar, fazer essas coisas galera, do que pular de dentro, é, derrapa e derrapa mesmo né, ixi, bicho pega aqui mesmo hein, soltar o Nito aqui, soltar o Nito aqui, vamos lá, muita DENALINA galera, se eu ficar quieto, todo mundo conhece, quando eu jogo carro assim, quem já assistiu o grid, essas coisas, às vezes eu fico quietinho, concentrado, negócio muito emocionante galera, sem palavras para o jogo, por enquanto hein, tá show, chegamos, é isso aí, bom, eu acho que por fora é mais bacana, para vocês não se sentem, para ver a derrapada, tal, mas deixa no comentário aí, qual câmera vocês preferem aí, para mim, me acostumando, beleza, já liberamos mais coisa aí, é isso aí, bom, a gente vai ficando por aqui, fique no aguardo, tem muito mais, espero, que vocês ajudem aí, né, deixando seu like aí, compartilhando o vídeo, com os amigos aí, e vamos mandar vir, estou esperando vocês dentro do servidor, para a gente fazer as missões aí, cooperativo, beleza, a galera fala, é cope né, então quem tiver o jogo, só procurar, papaleguas 27, vamos combinar em um final de semana, dia de semana, à noite, para a gente estar jogando junto, valeu, bom, eu vou ficando por aqui, já sabe, quem gostou do vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo, para ajudar na divulgação do canal, e quem não for inscrito, só clica no botãozinho abaixo aí, para estar se inscrevendo, e está acompanhando o canal, beleza, eu vou ficando por aqui então, um forte abraço a todos, valeu, fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto